Deixa eu botar o som nesse aqui Boa noite galera Boa noite Vamos lá Como foi a semana aí? Tranquilo? Final de semana foi bem? De boa? Tranquilo? O final de semana foi bom hein? O que eu fiz? Foi bem direito no domingo Ah foi aniversário da minha irmã no sábado gente Foi legal Verdade, sábado foi aniversário da minha irmã Lembrei Eu nunca lembro o que eu faço na semana Mas sábado foi aniversário da minha irmã E aí Falei a igreja, tava bem legal Então vamos lá gente Pra nossa sexta aula Sexta aula Como foi o trabalho de semana? Não perdi já não Preste a minha atenção Estou com muito medo Estou com muito medo Mas O secretário fez o lobby lá Me apresentou, bateu a foto Mandou com o cara lá Tudo que ele tem Na quinta-feira fui conversar com Subchefe lá O grandão mandou Uma excelência Meio grande Antes de eu termino Aí você já vai Já vai parar de fazer força Daí Graças a Deus Não vai né Uma hora cansa né gente Não O que eu tô com medo é o seguinte Eu não gosto de fazer coisas erradas Eu gosto de fazer um bom serviço E eu tô indo pra uma coisa que Pra mim Pra os outros Tá sendo um pouco diferente Tô indo pra um mundo Que pra mim é novo Esse que é o meu Porque naquela Se a gente do outro lado Eu Não Mas é Você vai ver que é fácil É fácil É fácil Não tem segredo E aí Não gente Vamos lá A gente tá indo pra nossa sexta aula Já vamos já nos atualizar Na próxima semana Aí Essa semana Eu vou conversar com o Luiz Tá Que é o entregado da TCP Que eu quero que ele venha dar um óleo de listoria pra vocês Falar sobre isso O negócio então O Luiz é um dos nossos professores né Aí eu quero conversar Até Isso é bom pra vocês né Pra vocês conhecerem também né É A pessoa e O nível de conhecimento Tá Então essa semana eu já volto Conversar com ele É A noite ele falou pra mim Que tá tranquilo Nos acontece que ele fica Meio que o celular aqui Que se liga Até você resolver Algumas coisas né Você sabe Quando você tem cargo De Esses cargos aí Que está pronto a qualquer momento Que está pronto a qualquer momento Então ele vai Vou ver com ele Como tá a agenda dele Pra Pra próxima semana já A gente tá Começando a A introduzi-lo Pra vocês conhecerem Fazer essa troca Com vocês De conhecimento É bem legal Vai provavelmente Falar algumas coisas Que eu falei Ele vai reforçar E aí o Luiz Ele tem um conhecimento Muito Muito forte Da parte De agenciamento marítimo Por ele ter sido Gerente de uma agência marítima Aqui de Planaguá também Né É da Maersk Não é É Tá Não da CSAV Acho que foi da CSAV Então assim Ele tem um conhecimento Muito bacana Então assim Aproveite Quando ele estiver aí E pergunte O que precisa Até de navio Na turma anterior O pessoal perguntou É esse navio de Santos Que saiu batendo em tudo Lá O que acontece Quem paga Como que é Aí ele já fala Ele já vai explicar tudo Inclusive Nessa turma Que eu estava acompanhando Que eu não conheço Muita parte De agenciamento marítimo Que eu vi Que tem no contrato Um documento Que se O navio Se ele sentir Que ele está afundando O negócio Tem um nome Que eu não lembro O nome técnico Que ele vai falar pra vocês Que ele tem autorização Pra jogar as cargas No mar Com certeza Ele pode pegar A tua carga E jogar a nova no mar Não tem muita carga Não tem muita carga Aí ele vai Assim Trazer pra vocês Bastante Bastante novidade Na parte de navegação Então ele é um cara Que tem um conhecimento Ele fazia parte Da vistoria Da agência também Porque a agência O que acontece Nessa parte de vistoria É aquilo que eu te falei Quem estragou? Em que momento estragou? O cara recebeu aqui Ele vai falar Com o importador Não Foi um navio E aí Esse cara da vistoria Ele pode trabalhar Tanto o importador Como o exportador Como o importador Ele era Ele era Avistador Do armador Então ele tinha Que mostrar Que aquela carga Que avaliou O contâneo Que chegou Não foi no navio A carga Que aconteceu Não foi no navio Porque se fosse ali O armador A gente tinha Que pagar Com a despesa Então ele vai Que deu um conhecimento Assim Hoje Ele foi no TCP Ele foi no TCP Ele foi no TCP De todos os lados Né gente A parte nacional Internacional Na agência Né E a parte Em lojas Terminais também Então ele vai trazer Para vocês Um conhecimento Muito legal Dessa área Do comércio exterior Mesmo Abrangendo Toda parte Inclusive Ele que dava Nos cursos De agenciamento marítimo Eu vou conversar Com ele Para ver se vale A pena manter O curso Que a gente vai Retirar Essa nossa grade Porque hoje O que acontece Antigamente Vocês viam Nessa área portuária Agenciamento marítimo Agência marítima Tinha em todo o canto Andava na rua Agência E ela só Big escritórios Né Agência Comissária Tudo muito Muito grande Em meio da tecnologia Bastante mudança Começa a centralizar Alguns escritórios Em alguns lugares Do país Ou do mundo O atendimento Vai ficando mais virtual E vai se reduzindo Né Esse quadro Então se mantém uma base Mas tem dois funcionários Três funcionários Quatro funcionários Tem a possibilidade De você entrar na área Tem Né Mas torna-se mais difícil Então tem que ver Até quando é viável Você manter O curso Às vezes é assim Às vezes é curso Para você fazer assim Vai bater o curso Vai Mas vai fazer Duas turmas por ano Só Né Porque às vezes Você está aqui E você quer ir para a sala Do agenciamento marítimo É ou não é Então só ir trabalhar Numa agência Quer trabalhar Apegação Agência Quer fazer toda essa parte Então é importantíssimo Então a gente manter Esse curso Aqui Pelo menos Uma, duas vezes por ano Para alguns cursos A gente vai estar Fazendo algumas reuniões Que agora realmente Está vendo Que está liberando Que não está mais Espero que não trave Mais nada Né A gente A gente tem que tentar Todos os dias E ao longo do dia Mas a gente está vendo Que está Se normalizando As coisas devagar Então é importantíssimo Uma das áreas De conhecimento Para vocês Né A parte do De conhecimento marítimo Por exemplo Quem for para De despacho No planeiro Meu colega estava Pegando um pouco Do despacho lá Às vezes é importante No despacho Você conhecer A parte Da agência marítima Porque você É interligado O que você vai fazer Depende dele Depende de você Então Às vezes você conhecer O procedimento dele Por mais que você não vai Na agência Mas para um despachante Às vezes é legal Porque por Estava cometer um negócio Que podia atrasar Já sei que assim Não vai Mandar o documento certo Volterá Eu sei porque Isso vai afetar Você vai ter uma noção É muito importantíssimo Né Aquele discurso Mais conferente Historia Balança Ele é Um desses setores Da logística Só que o mais Operacional Que o que Vamos falar Hoje É o que mais Gera demanda Né Que é mais Setor operacional E aí existe Esses outros setores Quem realmente Que é na área Não quero crescer Nessa área De comércio exterior Na área de logística Operações portuárias Que aí você vai ter que Navegar aí Por vários treinamentos Desse Sai desse pra outro Sai desse pra outro Sai desse pra outro Eu tenho um exemplo Mora na costeira Juliana Não sei se vocês conhecem Ela tava por último Agora na Mosaic Na Cargill Então eu vou contar A história dela aqui Até eu falei pra ela Fazer um vídeo comigo Uma vez ela me procurou Júlio Entreguei milhões de currículos Nunca me contrataram Nunca consegui um trabalho Aí eu peguei Mas em que área Você gostaria de trabalhar Ela vai falar Ou com recursos humanos Ou na área de porto E tal Então eu vou te dar sugestões Para as duas áreas Aí eu falei Pra administrativa Recursos humanos Tem esse curso Esse curso Esse curso Esse curso Pra de porto Tem balança Tá custo de exportação Cursos de importação Cursos de pensamento Logística Aí ela doida Inteira Se ela ver o vídeo Agora aí ela vai Doida inteira Falou Eu vou fazer Sabe o que ela fez? Comprou todos os cursos De uma pancada só Meteu um cartãozão Lá Casas Bahia Lá Aí Vamos fazer o curso Não conseguiu A família ajudou Com o recurso Ela investiu Porque ela tentava Estava arderrapando Há muito tempo Falei Primeira coisa É currículo Né gente Primeira coisa É currículo Vocês sabem Que hoje Até você ter um currículo Bom já está difícil Então hoje Hoje com essa tecnologia Você tem que saber Tem que estar atualizado Fazer o currículo online Isso A gente chegou em todos os sites Então assim Ela fez os cursos Aí ela conseguiu Na época Ela estava estudando A gente conseguiu Um estágio Para ela No despachante Adonê Ó Bom já ficou feliz Imagina Não conseguia nenhum trabalho É Entrou Aí no próprio despachante Como ela estava Revestindo Nesses treinamentos Aí ela foi Convidada Para ser efetivada Ela não quis Aí ela já Começou a escolher Aí ela foi Para uma outra empresa Foi lá E foi registrada Tal Aí ela foi Expedir uma conta Saiu Aí ela foi Para a Mosaic Para a NGH Mosaic Ela também Deve ser Para a NGH Aí ela Todo esse tempo Ela me conseguiu Aí eu fiquei sabendo De tudo Esse processo De trabalho Dela Que ela me ligou Né Júlio Eu estou agora Fazendo um projeto Aqui Para o grupo Cargiu Para não sei quem Para não sair E aí eu preciso Né Mas você veio aqui Para conhecer o curso Que eu quero Nesse momento Então eu disse Pô Para outra área O que você tem Então às vezes Ele falou Às vezes serve Como conhecimento Ainda mais Que o Paranaguá É um dos áreas Eu comecei Eu comecei Essa semana Com o Rafael Ninguém é de contabilidade Aqui Não É que hoje Um cliente meu Ele ligou Para a NGH E fez a contação De dois estagiários E no sábado Eu ajudei Sobre de sábado Eu falei Não Porque se ela morreu Minha funcionária Que vai contatar Uma das minhas contadoras Trinta anos De casa Aí eu preciso Contratar alguém Se alguém Até fechou Aquele cursinho De quem é lá Contabilidade Contabilidade Agora só Tem Até tem técnico Mas é um negócio Superior mesmo Então se alguém Estiver E conhecer alguém De contabilidade Que você Esteja parado Manda fazer o currículo Aí para a gente Ela Falou hoje O rapaz Falou hoje Para mim Usando a empresa Hoje não é preciso Aliás Não Deixa que eu vou te ajudar Já vou abrir Essa área Com o Paulo Dos meus alunos Aqui também Às vezes Alguém conhece Alguém Que está parado Dessa área Eu preciso de alguém Com experiência Porque assim Ele é don Ele tem os clientes Mas ele Não quer mais trabalhar Júnior Já estou cuidada Quero parar Quero me aposentar Para ter alguém Que faça tudo o que Para administrar Eu conheço Com o Mercedes Não quer Preguiço Não Luiz Não quer mais Luiz Repara Então assim Então é uma área Bem legal também Essa parte contábil É uma área Que entrega bastante gente Tá galera Então assim Nessa área de comércio exterior A gente tem muita coisa Que a gente pode ter O próprio curso Depois de logística portuária Falei em agenciamento Estou pegando o pé do João Ali para a gente Atacar a exportação E importação Com exportação E importação Então assim Nessa área de comércio exterior Normalmente eu sempre pergunto Para as empresas O próprio Márcio Que ele conheceu aqui Também falou A gente está construindo A gente está construindo Hoje o Rocha Que é do Rocha Que ele vai dar aula Para vocês também A Rocha hoje É uma das empresas Mais modernas Do Brasil Ela é mais Hoje é do O encanto é entre Do mundo já A tecnologia Tudo que eles estão Implantando ali Por exemplo Agora A gente tem uns equipamentos Novos Tombadores Está caminhando E não tem curso aqui Então através deles A gente está tentando Lançar curso A própria empresa Passando para a gente Aí é legal Porque daí você já tem Meio que A demanda certa Que o pessoal Já vai pedindo E você vai fazendo Direcionamento Ainda mais eles Administrando Cedendo equipamento Uma parte prática Isso Para nós É o céu Né gente Então a gente conversa Muito com as empresas Então os cursos São de acordo Realmente com Mais essa Essa demanda Que existe Então é legal Então o comércio exterior Assim é uma área Muito boa Para Para se trabalhar E bem abrangente mesmo Bem abrangente É meio que Você vai entrar Nesse universo aí E conhecer você A gente tem o inglês Né gente Como eu te falo Quem quiser ir além Né Quem quiser ir além Inglês Né Quem quiser ir além Além, além Inglês E o Excel É um mega avançado Mas aqui Para poder agora Tem que ser Um inglês Não é Isso É isso Que levar Para entrar Não é É diferente É do Normal Não Na verdade Muda alguns termos Né Mas o inglês É um dos termos Mas o inglês Assim De forma De forma geral É o Excel Por exemplo O meu pai Ele era Carregado da Sadia E transferiram O pessoal da Sadia Quando foram Subido lá em Curitiba Foi o Brasil inteiro Transfido para Curitiba E aí eles tentaram Levar os filhos Aí fizeram um convite Para mim Requisito mínimo Da Sadia Quem já levou Currículo lá Pode ver Para qualquer vaga E aí Excel avançado Padrão Sadia é padrão Excel Porque lá eles tem Um sistema muito bom Que eles usam O SAP Só que tem muitos Relatórios Que eles Dão altos dados Para Excel E tem que ir A pular as famílias Para dar os resultados Que você tem Que precisa Né Então esse é o negócio Eu venho aqui Aí eu xinguei Chegando pessoal Boa noite Juliano Então vamos lá Na semana passada Nós entramos um pouquinho Na nota fiscal Lá Né Então entramos um pouquinho Na nota fiscal Na semana passada E vimos alguns dados Lá Qual que é a diferença De Unidade Para quantidade Isso Aqui a unidade Seria Medida Não tem unidade Um, dois, três Não é números É unidade medida Quantidade Vamos falar que seria Volume Aqui medida Para a gente Para quem não lembra Seria Pode carregar Em caixas Né Sei lá Em sacos Em bags Pallet Que mais pode ser Madeira Metros Cúbicos Né Pode ser O que você quiser Quilo Tonelagem Então unidade Na nota fiscal Unidade De medida Quantidade Aí volume Um, dez, cinquenta Aí aqui Vai ser Em Esse campo Então Só para recordar Para ninguém Confundir Esses campos Na nota fiscal Esses campos Aqui são Importantíssimos O nosso O nosso negócio Aí Vamos ligar A câmera Descer Tá andando Não? Aqui ele Tá parecendo Outra Não compartilhei A tela ainda Né Vamos lá Esse curso de informática Que você tem de dia Tem de dia Ah, tem de dia Tem uma turma Que vai começar Fora essa Quarta Da outra Quarta Tinha dez Lugares Tinha dez Não Tinha dez Escritos Hoje Quatro Lugares Me diz uma coisa Eu Nem a noite Quinta noite Também Eu Eu vou começar A qualquer momento Trabalhar A qualquer momento Trabalhar Aí Eu acho que A gente Me adaptar Depois do plano Ah, isso Se tiver escalado Aí Você tem que Avisar Cfap Eu tenho Por exemplo O pessoal da Catalina Que tá fazendo Ele não Vem pra aula Ele veio Pegou a explicação Eu dou aula Ele assiste em casa Ele tá com dúvida Ele vem Tira dúvida Ah, entendi Ele volta Faz Eu vou corrigir Tudo Ele vai fazendo É o que a gente Não consegue Então ele vai Intercalando Os dias Que ele vem Então quando ele pode Ele vem Então a gente Tem algumas empresas Só que trabalha Com uma escala Assim Meio louco Tem alguns Telefim Informática É um curso Que eu consigo Fazer isso Porque eu tenho Um professor À disposição Aqui O dia inteiro Então eu consigo Fazer isso Então Código Fiscal O que é Cfap? Eu já falei Já Código Fiscal Já falei Já O que é a NCM? O que é a NCM? A minha colega Tá ali Ninguém vai responder Não respondemos Tá ali NCM O que é a NCM Gente? Alguém? Fica a NCM Lá na Piscala Deixa eu pegar o Tecamento Que se está acabando Aí Alguém colou a NCM? Que é a Nomenclatura Do Mercosul A Nomenclatura da Mercadoria A colega Deu um negócio Bem legal Que ela falou Que é como se fosse O CPF Da Mercadoria No mundo inteiro Ela vai ter Aquele código ali Vai ser um código Padronizado Para o comércio exterior Tá? A NCM Então é como se fosse O código Daquela mercadoria Aquele número Que a gente viu lá Que a gente montou Do lápis ali Pegamos o número E colocamos lá DI DI Declaração De importação Tá? Que vai ser Substitudo Pela Do IMP Isso Igual Antigamente Era RE O que que ela é? RE Registro De exportação Agora é o DOE Documento Único De exportação Tá mudando Tá gente? O março exterior Isso aqui Já tá Em vigor Substituiu isso aqui Como é tela Não é? Ela é uma plataforma É uma tela preta Igual do DOS Essa cidade Que hoje É horrível Imagina Ela é pior E aí assim E quando é tela do DOS Você tem que saber Que no DOS Porque é assim Clipper No DOS Quando você não pode Usar vírgula Tem que ser ponto Tem um negócio Então você errava Um negócio Isso aqui Lascou Tá? Então Que que são os sistemas Que são chamados Os fiscomex Que é o sistema De comércio exterior Aí ele é dividido Em exportação Importação Carne Trânsito Vai Vai Uma infinidade De sistemas E aí ele é dividido Aqui Então na exportação É isso aqui Aí tinha RE Que é o registro De exportação Aí na importação Era DI Só que Por exemplo Já na exportação O sistema novo Já entrou em vigor 100% Que é isso aqui Do I Na importação Não entrou ainda Mas quando entrar Vai ser do aqui Do I Aí no documento Seu Mexe hoje Lá Que é declaração De importação Vai ser Do I Então vai ser Um documento único A ideia De eles Do logístico De exportação Pelo que eu Estava estudando É que eles Conseguissem que o exportador Já anota Já saísse pelo sistema Como exportação Já entra Lá Já é vinculada Toda a logística Essa é a invenção Ele fez Feito um negócio E com isso Desburocratiza Um monte de coisa Na exportação Você calcula Nessa Nessa mega Mega ideia Da China Comprou o porto No mundo inteiro Ele vai sempre Para evacuar Ele vai para o porto Um sistema Ali próprio Isso não deve Se for no mundo inteiro Praticamente Eles vão ter que aceitar É isso Mas na verdade Isso não vai acontecer Porque por causa De um país Não existe milhões De países no mundo O sistema vai continuar O que a China faz? A gente pode falar Em questão de logística O que a China está fazendo? A China é o negócio A China Qual que é o elevado dos caras? Produtividade Certo? Cara, a China O negócio não é rápido Não é? O cara não só é eficiente Faz qualidade Não é? Hoje a gente Reclamava muito antigamente Do quesito Qualidade da China Hoje é o quesito Deles Que já está Hoje eles tem Com Raul É Os caras estão Então assim Produtividade O que a China Chega a produtividade O que os caras estão fazendo? Pô, no Brasil O que eu preciso fazer Para aumentar a minha produtividade? Primeira coisa De ter um porto Certo? Aí os caras Por exemplo Pô, não está tendo Produtividade Pelo porto Que tem hoje Tem os portos Operando Eu preciso colocar Na minha operação Tanto que eles Compraram Já chegando E caras Três, quatro Portanhas Novo Já foi, né? Já veio Os caras já começaram A fazer investimento Eu vi um amigo meu Leandro Claus Que trabalha lá Na terminal lá Ele me falando Que se entrasse no quesito Licitação A BR277 Aqui com o pedágio novo Porque agora não sabe Se vai licitar Se não vai O que vai ser Se entrar na licitação Que ele já está ouvindo Por algum grupo chinês Que eles Principalmente Por causa do porto Que eles querem Entrar na licitação Para ganhar Por que? O cara tem um porto Agora o cara precisa Que ele faça Que ele tenha Escoação disso Ah, o cara vai querer aumentar Ele está com três pistas Quero seis pistas Para subir Seis pistas Para descer Eu quero não sei o que Eu quero melhorar Mete viaduto em tudo Que o caminhão para Para não parar Vai só para passar direto Os caras vão querer Fazer investimento O que é? Provação da atividade Né? Então os caras Têm esse Esse quesito Realmente fazer Volume Então o chinês Os caras Vêm aí Como falou Eles vão Dominando O caras Não é fácil Né? Ela já tem aqui O chinês Já está lá No produtor Negociando direto De pago antecipado Então as três Quatro Todas as dez Próxima safra Aqui Vai fazer só para mim Hoje tem isso Né? Ela comprou A safra antecipada Não precisa estar plantado Se precisa falar Quando você produz Alguém distantes Ao que eles Então vamos Negociar O caras já Compra antes Vou comprar antes E eu vou te dar Ainda as sementes E tudo Está já passando Né? Então o quesito China, galera É Produtividade O cara está comprando Estratégicamente Né? Estratégicamente O locais Que para eles É interessante O porto do Paranaguá É um dos portos Mais importantes Hoje, né? No país Se tivesse Uma rolinha Terce O negatório Que tiverem O negócio aí Não tem para ninguém Que era o porto do Paranaguá Né? Precisa ser um porto De pontal Ainda ali Calado natural Para grandes portos Né? O que é calado? Não fala O que é calado, galera? Eu ainda falei Calado natural O que é calado natural? Vamos lá Estou relembrando Tudo que a gente está vendo Nosso curso aqui Hoje, né? O que é calado natural? Quem me esconder? Meu Deus Todo mundo Entrar e assistir Os vídeos das aulas Que a gente vai montar agora Então eu vou dar uma Uma nota aí Para você O porto O futuro porto De pontal Tem um calado natural Isso Tem uma frutividade E tal Paranaguá Ele tem uma Ele tem uma referência Que na realidade Paranaguá Nós somos 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 Mas aqui Geralmente Conforme O gerto Que pega ali Ele é Cante de lábio Então tem pouco Calado Porque eles Colocam aquelas Barroas Para afastar um pouco Para fazer Carregar um pouco Mais Para produzir Um melhor Calado Melhor Calado natural Que Praticamente Eles preparam A madragagem Que já está ficando Melhor Então calado É a profundidade Que alcança Então assim Paranaguá Tem um calado Ali Que eu acho que era 11 Vai dergando Para 13 O cara fica lá Mais bem Então tem que ficar Sempre fazendo Uma auditação Agora esse dia Se estourar uma rocha Aí Isso Estourando uma rocha Para você Engraçado Eles colocaram Até de consultar Os peixes Porque esses Eles evalem Um lugarzinho Lá Os peixes Para se falar E o outro O natural Aqui Do 1 Até o 7 Ele tem Uma elevação Ali Que o davio Que atraca Ali Só um rolovo Que é Chato Não é chato Então ele Atraca qualquer um Cara ali Não precisa Calado Para ele Atraca Mas ali Eles tem que Colocar Conforme a cara Ali Eles tem que Colocar uma rua Para afastar Para ter um calado Melhor Para poder Carregar Então assim Aqui em Paraguá Tem um calado Precisa fazer dragagem Já em pontal Lá Calado natural Eu não lembro Qual que é O calado É pontal Agora Ser 15 16 Métros Lá Calado Mas ali Vai ser natural Não precisa dragagem Já esses navios Maiores Já em carregamento Né Então eles vão ter Uma vantagem Competitiva De estar no local Que você não precisa Porque como falou Para fazer uma dragagem Aqui Cara É Os órgãos ambientais Para estourar Essa pedra Não Se estourar Uma pedra Tem uma fauna Embaixo Que não sei o que Vai morrer O papo O círil O mato Que nasceu Né Tem todo um negócio lá E ele vai conseguir Fazer essa explosão E a explosão Que fizeram É um sistema novo Que todo mundo Ficou curioso Ah vamos ver Pá Fazer aquele negócio Só fez uma boa E tudo Né Não fez nada Entendeu Não teve bagulho Né Então devem explodir O lado da pedra Para fazer essa dragagem Lá E igual ele falou Tiveram que preparar Um hospital Marinho Né Porque se boiasse Um bagre Lá Um bacucu Né O negócio lá O cara tinha que pegar Tirar Levar Fazer o tratamento Está soltado E volta Para ver se não Afecou nada Então tinha tudo isso aí Então para a gente ver Quão difícil é Que é o que acontece Hoje Uma das dificuldades Que a gente fala Do terminal de Antulina Que tem uma pedra lá Né Na rola da pinta lá Né E daí Ali não consegue O negócio Ela explodir Isso aí já E liberar Mas não pode Né O engarque Você fazia por embarcaça Por embarcaça E para você ter ideia Em Antulina Olha Vocês não sabem Mas em Antulina O terminal lá Foi construído O terminal mais moderno De carregamento De congelados Não tinha pessoas quase Ela tudo feita Por automação Para carregar Descarregar Tudo mais Só que Tem essas limitações Né Tem as limitações Nessa parte ambiental Como a gente fala Né A parte ambiental No Brasil É muito rigoroso Por exigência Dos outros países Não pode destruir o Brasil Senão vai faltar Algo de dinheiro Para nós aqui Aí para nós Volta emprego Para eles Tem emprego de sobra Vai Então o calado natural A gente lá Tem uma profundidade natural Aqui em Planaguá Tem uma profundidade legal Tem que fazer uma dragagem Né Para fazer embaixo Onde passa o navio ali É como se fosse uma rua Tem uma rua Que ele passa Você pode andar aqui E isso Vai fazer Por isso que precisa É Dos barcos Para auxiliar Para ajudar Os balobristas Tem os caras aí Da Só que o canal da Galeta Hoje já não está acontecendo Muito Mas o Saia Conforme o prático Que pegava Filho Ele atolava lá Isso aí Aí o que tinha que fazer lá Transbordo Ou jogar carne no mar Não faz O que é prático Galera Isso aí Esses mesmo Esses ganham Bem Tá gente Prático O negócio Existe Não sei quantos anos Não abre um Concurso para prático Só tem 10 Não sei quantos anos Por quê Porque se está Mais gente nova A gente ganha Porque o cara ganha Com a operação Não é? Ganha para a operação Tinha um Velhinho Ele pegar A embarcação Aqui Atracava E aí depois Soltava E ia para ele Da dano Tinha Mas isso aí É de Santos Esse velhinho Esse velhinho é de Santos Ele praticava Ele é do navio E ele pulava lá Da ponta Do navio Não é Descia Lava lá Da ponta E a bola Da dano E ele é Um Meio É Isso aí Da dano Bem Isso aí é lá de Santos Esse prático aí Então prático gente É um negócio assim Eu tenho um amigo meu Desde a época de faculdade Eu fui lá de 2004 Ele estuda até hoje Esperando os concursos de praticagem Então aquele viagem Vai fazer com o outro Como o meu Então Hoje ele está esperando Ele estuda já faz uns 20 anos Esperando isso aqui Você não lembra Você não lembra Você não lembra Você que aconteceu Também com Com Conferência Que eles andavam De jeito nenhum Aí fizeram um conforto lá E os caras que passaram Eles não Não vai ninguém Aí meteram no pau Aí conseguiram Conseguiram Você lembra Tem que entrar com recurso aí Porque o pessoal Tentava mal Os quatro pessoas Que trabalham na área Você acha que isso Você está achando Em alguma coisa Mas eu não sei Eu não sei todas as especificações Que você precisa Mas eu sei que você vai ver Se o meu amigo Ele estuda só para isso Para acertar mesmo Não é? Tem empresa dele Ele trabalha Ele tem os negócios dele Loca imóveis e tal Mas ele é vir Aquele que eu conheço Ele estuda fazer Eu vi ele fazendo E olha E olha E olha E olha E olha E olha Cara Eu tenho que ter um temperatório Para praticar E olha E olha E olha E olha Ele viaja Vai estudando É Não sei Os requisitos básicos Assim Porque isso é É uma área Que eu nunca estudei Para que eu nunca Tive um requisito Eu não sei Os requisitos mínimos Para você Na turma passada Agora Na turma passada Agora Teve uma menina A Rosane Que o Ela tem Ela tem foto Nos navios De ponteiras Assim Porque o modelo Dela era Piloto De navio Aí Ela viajava Em algumas viagens De navio Pupo dela Então Ela fez Cuxa Eu era criança Viajava Adolescente Nunca me interessei Mas vai ser O prático É Na idade Assim Até O prático Isso Para Manobrar Esse negócio É o prático É o prático É o prático Antes da galeta Ele já pega Até sim Eu acho Que o Piloto No navio Ele pode Só que Eles não fazem Porque se acontecer Alguma coisa Dali Que ele não sabe Porque ele pode não conhecer Aí a responsabilidade É dele Então ele prefere chegar E eu vou esperar O prático Você não lembra O que aconteceu Lá na Itália Lá na Navio Ele quis Assumir O capitão Assumiu Lascou Porque tem locais Que os caras São daquilo ali Conhecem Então tem esse Pisto aqui Eles fazem um concurso Posso sempre Passar o concurso Mas não tem Um estudo específico Não é isso Na verdade Provavelmente Assim Ele você vai fazer Um concurso Aí você vai ter Provavelmente É Na sua Existe a prova De títulos Provavelmente Você deve ter Alguns títulos Nessas áreas Você deve ter A RAIS E a profissional Aí você deve ter O curso De moço De convés Provavelmente Você vai ter que ter Vários cursos Nas áreas Você vai ter que ter Vários cursos Nessas áreas Carteira Maríssima É Registrar Um curso aqui Não vai ter Inclusive Na Marinha A gente Quem quiser Tem bastante curso Inclusive A Marinha A gente abre Bastante curso Tá Quem quiser fazer Curso na Marinha Sempre tem curso Na Marinha É Os cursos São abertos Inclusive Eu tenho um professor Meu aqui Que dá o meu curso De bombeiro Civil e de socorrista Que ele que dá O curso Para os marinheiros Na Marinha Tem que pagar Para fazer Se você fizer Se você fizer De marinha Na RAIS Você Provavelmente Já tem empregado No seu educador Com certeza É só fazer 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 Eu tava Esses dias Com uma vaga De monstro De conversa Não consegui Fechar a vaga Não achei ninguém Para Anaguá Mostro de conversa Não achei ninguém Para Anaguá Cancelamos a vaga Você precisa ter No curso da Marinha De monstro de conversa Essas coisas Você faz o curso Lá E não Você vai Você vai O monstro de conversa Vai fazer tudo Vai cozinhar Vai limpar Vai auxiliar Vai fazer a navegação Você vai fazer tudo Saiu o que eu podia Travar a minha carteira E fazer isso Então Você pode Então Eu tava com essa vaga aberta Eu tava com essa vaga aberta Eu não consegui fechar a vaga Mas eu acho que eu não consegui fechar Porque a empresa tava fechando um valor baixo Eu falei pra eles O valor E você está baixo Então Eu não lembro o valor Eu vou falar pra vocês Mas é uma vaga Que eu não consegui fechar Eu acredito Que foi por causa do valor Que você coloca o valor mais atrativo O negócio é que você coloca o valor Que não é muito atrativo As pessoas acabam Não rir Então falando Nessa área Porto A A gente tem muita coisa Que dá pra gente entrar Vocês viram que a gente ficou rolando Nem Entramos em um monte de coisas Logísticas Sabe Cara E tudo aí Meio que tudo É meio que amarrado Não tem jeito aí Não sei se vocês viram o vídeo Dos containers Que caíram na água Em Santos Vocês viram Tinha bicicleta Tinha um monte de coisa lá Teve Tem um monte de O Juliano Tá ali Teve aqui Deixa eu só Abre aqui Deixa eu ver se eu não sei Colocar pra galera ali Eu já fiz um negócio Um pouco diferente Aqui pra galera Como isso vai dar certo A minha A minha ideia Mas eu acho que vai travar O Interessante Que Os navios Hoje São separados Até lá em cima Eles têm As varetas Que eles cruzam Amarram E Eu não sei fazer Eu trabalhei muito Em navio convencional Que nós Não marcavamos Com o trem Não marcavamos Com o trem Não tinha As varetas Não tinha nada De distância Nós 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 Amarrávamos Com o trem E o trem As vezes deram Muita carga geral Era misturado Não ia só Com a manteiga Não ia só Então ia Vamos ver se vai Aparecer ali Eu queria compartilhar Uma tela Com a galera Aqui Deixa eu parar Acho que esse meu vídeo Aqui Que tá Deixa eu sair Um pouquinho Pra ver Fica mais rápido O outro aqui Então vamos lá Gente Então a gente viu A gente lembrou Porque a gente Nossa Hoje também Enquanto carrega ali A gente vai ver Um documento Algumas empresas Nesse trem Ele muda É Por empresa O nome Mas a gente vai chamar Pelo nome Da empresa Que eu peguei Como referência Que é o Que é o Rick Tá Ah é Não mas eu distribuí Pra galera Vamos lá Faz devolução Aproveitou devolução Tá Daí a gente vai fazer Aqui então Tem aí Então ó Vamos ver Vamos ver Tá Viu no Porto de Santos Deixa eu ver se é esse aqui Que eu quero Não Não Fazer brinquedos Contentores Provavelmente Não toma Rápido Não Não toma Não Ó Ó Isso aqui Gente Pra vocês verem Ó Questão de apiação Acontece Estou a uma trava Na pressão Ó Ó Ó Ó Ó Os containers aí Tá vendo O lastro dele também Tá vendo o lastro Tá Tá mal colocado O lastro Porque olha O que isso é Mudadinho Tá vendo Os lastros Tá vendo Os lastros Tá sem lastro De água Isso vai comprando Ó E tá balançando Bastante Ó Olha lá O que isso é que ele tá ficando Tá sem os lastros Aí Não tá no nível O lastro Ele fala aqui assim Que o Davi Você põe água E tira água Pra ele baixar mais E equilibra a posição Pra você sentar Ó Essa posição aqui caiu Aí na água É legal que tem o áudio Da galera falando ali Nesse vídeo Aqui Só pra você ver Só pra você ver Que a terra Os caras são Não sei se é nesse aí Na vida geralmente Tem dois caras Pra lá E sempre tem um lá E eles perdem E vira e pica Até o marido No converso Ele desce É uma medida Ele põe uma medida Pra ver se Se tá no ponto certo Se tem que Passar lá Ó A gente pegou bicicleta Na água Foi que a gente vai passar A gente vai fazer 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 Contêinerzão Banhando lá Ela já aproveita Não passa aqui Ah né Se já faz Os caminhões Passando Não pode ter São banho lá Mas ali já tá Já tá Falado né Aí ó Se ele já O circuito já pagou né É Olha o saco Que caiu aí A gente Caiu né Olha aí Se quer que o bilhete Não tem a paga Só foi um resultado O que foi Pelo que não se Vai Porque não vai ser Nem o certo Só vai Quem Só vai É Vim 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 Olha só Olha só Uma coisa Arrujando aí Ah Tá Arrujando foi boa Ali né Passar Rede ali Isso aqui Aqui Tá O Ah Tu Você Nossa Descador Olha Jesus, olha lá, olha. Olha, peça de contêiner, gente, isso aqui, olha. Para vocês saberem como que o navio é, como que o montaneiro é. É a peada do navio, né? Olha, aqui, aqui. Isso aí é segurança, porque o carro dele tem uma trava. Embaixo dele é a mesma. Estrava o que é do ponto? Olha lá. Olha lá embaixo da pontinha ali, olha. Tem uma trava, olha. Quando ele encaixar ali, ele estrava. E depois vai ter uma cruzeta ali para poder amarrar. Com segurança mesmo. A cruzeta lá em cima, abaixo, ele vai entrar pela cima. Até... Olha lá, olha lá, olha lá. Ali é uma trava, olha. Esse aí é o serviço dos caras aí, olha. Esse aí que empate é o outro, olha. Vai pegar lá, olha. O que está fazendo? Fazer o próprio empate, olha. Tá. Mas assim que você apeia o montaneiro no navio. Vai, vai em cima do outro, aí você tem que ir travando. E X, né? E sempre. E a base ali, ela tem um... Travou para o esquema, olha. Já não deu, tá? Vamos levar nesse aqui. Não, cara, vai trocar. Deixa eu trocar. E essa do barretto, tá? Tá, mas aqui, olha. Aqui é que o Atlântico tem uma mosca, tá, galera? Tem. Aí você vai colocando a mosca, pra ele perder a pressão pra você conseguir tirar. Abre, Chef! Abre, Chef! Mano, não só mandando. Sempre tem pra mandar, né? É um... É um serviço de esquema. São Chico e ação. É um porta-loco que tá mandando, gente. Modelista de Jair, do 13. Então, assim que o montaneiro é... Travado, galera. Tá? Desse jeito, ele é travado no navio. Então, parece que isso aí vai até... Tipo, um pontaneiro lá em cima. Desde baixo, até em cima. E é pesado essas varitantes. Um trabalho muito pesado, senhor. Aí, corte até o... Corte um vidro pra cima, porque ela é pesada na parede. Então, acidente, enquanto tem ele, viu? Pô, eu tinha um que uma vez eu vi, cara, quando ele arrastou na hora de tirar dentro do navio. Então, o que acontece? Esses grandes navios ali, de Alcambar, conforme a onde eles estiverem lá, o mar fica mesmo no meio. Aí, questão de navio, gente. Só pra vocês conhecerem. Deixa eu comentar aqui, ó. Vou pegar, tipo, um triplo... Vou pegar, tipo, um triplo... Vou pegar, tipo, um triplo... Não. O triplo-x é o da... Pra quem gosta de ver, a Maersk está construindo esses navios, que são os... É... 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 Até o cachorro dele é quase, não é, é muito moderno, ele flutua em qualquer calada, claro, aqui, os maiores navios dos cargueiros, aqui, olha, aqui, olha, o chileiro é muito moderno, né, então esses navios aqui, olha, esses aqui que eu falei que é o triple da Maersk, né, que os caras fizeram, e é legal que ele mostra a construção, e depois mostra a primeira viagem dele também, desde a primeira viagem... O que você viu agora, ele é construído por partes, né, desde uma parte é construído lá na outra, o que você está lendo, o que você está lendo agora? Vamos lá. Gente, tem um documento, todo mundo trouxe esse documento que eu dei na aula passada? Não. Eu só tenho quatro agora, nós vamos usá-lo hoje. Quem não trouxe? Eu não trouxe. Tem quatro. Hã? Quem não trouxe? Quem não veio? Quem não trouxe? Faltou aí? Todo mundo pegou? Todo mundo com papel? Fechou? Deixa eu ver se eu tenho mais... Agora é difícil, mas aí eu vou abrir a tela ali. Vocês marcam aí também. É lá o meu bravo? Eu já vejo todos os dias. Não, mas pode... Eu vou abrir na tela aqui também, aí fica mais fácil, né? A gente olha aí. Todo mundo, mas a gente todo mundo pegou. Alguém ficou sem? Não, passa pra ele e vai passar pra ele, meu senhor. Porque se ele já mexe lá, já manda pros clientes dele, já faz tudo. Já está na operação, já. Já não sei. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer com essa RIC aí, gente? A RIC, ele é um recibo interno de container. É documento pra você receber a container. Assim como nós falamos da nota fiscal, a RIC, ela é a mesma pra entrada ou pra saída. Tá? Esse aqui, esse RIC que eu vou passar pra vocês, ele é um RIC simples pra conferência. Esse RIC aí, pra conferência em armazém. Tá, gente? Esse documento aí, ele é um documento simples pra armazém. Beleza? Existe um outro documento, que é no caso, pra pistoria. Que ele é igual esse aí, só que ele tem toda aquela parte pra você fazer um laudo, né? Fazer um laudo do conteúdo que é o que vai ser cobrado pra manutenção, inspeção. Esse de armazém, ele é mais simples. Porque a nossa conferência é menos detalhada. Tá? Quando a gente vai utilizar isso aí, no caso, uma colega trabalha lá. Você vai solicitar do terminal de vazios um container pra você estufar no local, ou pra você transportar lá com o cliente. Aí você vai retirar esse container e você vai, né, retirar. Ou você vai receber lá no armazém. Você pediu, vamos desenhar a logística, né? Vamos lá. Então, como a gente falou, no terminal. Então, tem o terminal de vazios, certo? Tem o terminal de vazios que está com o container. Aí tem o AZ, né, que é o armazém, certo? Então, a câmera vai sair de lá pra cá. Tem o conferente aqui. A gente já passou pela listoria. Tem o outro conferente aqui. Certo? Você pode... Hoje você trabalha nesse... Nesse seu local aqui. Então, você vai pegar a rica aqui. E você vai fazer toda a perícia do seu container. A ver se ele está limpo. Certo? Vê se é o container que você pediu. Se é um HC. Se não é um... Mandaram pra você um dry, né? Que é igual. Só muda a altura. Caralho. Mandou o que você quer. Isso. Na verdade, assim... O que aconteceu é o seguinte. Antes vai acontecer de ter muito container fora do padrão de altura ainda. Que não vai ser assim... Vamos falar 2,59, né? 2,60 e 2,90. 2,50. Isso. Vai acontecer por quê? Só antes dessa padronização da ISO, tá? Existia uma outra agência. Aí eles padronizavam tipo de laibura, tudo. Mas a altura fugia. Então, um pouco mais alto. Não seguia 100% a risca. Tinha padrões variáveis de altura. Isso. Então, como tem muito container... Mas só que tem consideração... Aí virou uma consideração de 2,60 e 2,90. Por mais que tenha essas variações. Hoje a gente considera... Mas por quê? Esses containers... Nem todos saiam de linha ainda. Então vai ser igual um carro velho. É aquele que falou. Você tem carro que ainda tá rodando. A hora que parar de rodar, não fabrica mais daquele ali. Mas ainda tem container que as alturas são diferentes. Estão brigando pra entrar. Isso. Não. Isso. Vai ser italiano. Tá bom. Então existe um outro órgão. Eu acho que na costila tem ali... Vamos pegar o nome desse outro órgão ali. Na costila. Vamos abrir aqui na tela. A gente vai ver aqui. Não lembra que página que tá. Mas eu lembro que tem bem no começo ali. Tá? Deixa eu abrir aqui a costila. Técnicas da minha vida. Ó. E de vistoria, gente. Ele vai vir mais ou menos assim, ó. Tá? Corrente de vistoria. E você vai ver que o professor... O professor vai conversar com você bastante aí. E aí, eu vou deixar essa parte mais técnica pra ele, né? Como se eu acho aqui o tema... Vamos dar vontade, né? Exemplos. Exemplos. Contenha. Quero ver se eu acho o nome da outra aqui. Sim. Mas ela tem... Eu sei que ela tá na costila. Contiente. Exemplos. Não lembra que página que tá aqui. Da formação do Brasil... A ISO. Olha lá. Técnicas fundamentais. Regulamento de São Francisco de São Brasileiro. A ISO. Contenha. As dimensões de 8 a 8 pés. Na época, originalmente, o texto padronizado contênhers. Fade altura. De 8,5 pés. Certo. Ótimo. É. Outro... Não tá o nome do sistema aqui. Que tá lá. Não tá aqui o nome do... Mas eu lembro que tem alguma etapa da costila... Ele vai ter... Complicar, obviamente, a gente quer levar, não... A ISO. Embora a proposta da ISO Obrigatoriamente padroniza Containers em circulação no mundo Antes aqui Pela asa Embora a altura do ISO Obrigatoriamente seja 8 pés Existem containers em circulação no mundo Com altura de 8.5 pés Tem várias alturas lá Montainers foi valorizado pela asa Antigamente tinha essa asa Que fazia, depois veio o ISO Não, vai ser assim Então na asa, vocês vão ver que tem vários tamanhos De altura, se pegar a tabela da asa Por isso os containers mudaram Tem muitos containers que rodavam nesse padrão aí Aí o ISO veio Não, vai ser assim, assim, assim Essas medidas O ISO não é nacional Não, esse ISO Que eu estou falando aqui Ela é uma organização internacional Que a internet Não tem o nome aqui Deixa eu falar o nome pra você Que é international Standard Não sei o que lá Isso Asa International Tem algum lugar aí na coxila Tem um nome bem certinho lá Aqui ó Organização International Standard Organização Que normaliza as técnicas do container Aí foi pro mundo O Brasil A DNT Que aceitou aquele padrão Esse negócio E começou a seguir Então existia essa asa Por isso que ele falou Tem diferença? Então você vai trabalhar Vai acontecer isso? Muito Mas se eu pilar Tá diferente a altura Vai ter? Vai ter Porque tem muito Podendo de circundação Que foi feito Essas padronizações Então vocês vão ver Mas Como padrão É consideração Hoje quando você pede Para o cara Vai ser mais alto Vai ser na HC Ou vai ser isso aí Pessoal muito bem Que eu sabe Que está registrado Ao lado E as vezes Eles podem fazer Pegar de mim Que a gente Pois é Se você sabe Se você não sabe Tá tudo Eu não compreendo As especificações Basicamente Quando você não Ligou O outro A padronização Ali Que indica Qual que é Você não é Então tinha Essas variações Por causa Dessa tabela Antiga Mas agora Normalmente Nos cursos A gente sempre fala Dessa padrão Que é o que está ficando Logo Logo A não ser Que nem eu falei Os caras que gostam Até eu cometei Uma verguiça Aqui na sala Que eu falei Do Fusca Que igual nós homens A gente vai ter Um carro bom Nosso sonho É ter um Fusca É 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 Vai demorar Para sair De circulação Isso aí Quando estiver rodando Estiver bom O pessoal vai se usando Mas como padrão Aí vai ser Porque o HC Já é mais alto Daí Isso é um pouquinho Que vai Vai dar Vai dar essa variação As vezes pode acontecer Uma variação De anutenção Também Baixou O piso O piso Também Uma era maior Outra menor Ela nem altura A daí entrava carga Mas a partir A gente estufou Chegou de manhã No sábado Daí a gente estufou Ele entrou Ah Na tarde Não vai entrar Ele demorou Chegou 5 horas da tarde Chegou Chegou E passou Era 2,50 altura da carga E era 2,50 altura da carga Era 2,50 altura certinho O piso ali é O formato O piso ali O piso ali é O piso ali É Até porque a diferença é bem mínima Como ele falou De um do outro Só que no caso Ele está estufando um container Reaper Ele coloca até o tutano Porque a carga deles É carga seca Se fosse refrigerado Ele não podia chegar no teto E quando ele chega Tem que ter Tem a ventilação Ele já vai direto Para o outro É Ele vai pegar refrigerado É que na verdade Aquilo que nós falamos lá Que o tio dele já usa Faz a logística Cliente próximo Já entrega a carga E já faz A entrega do vazio lá O cliente Ele dá Despesa de menos Mil reais Fazendo essa jogada A questão de aceitar No farmacê Ele tem duas Duas historias O conferente Não tem tanta lógica O né A carga frigorífica É o que vale É o cara da receita Aceitar ou não aceitar O CIF Exatamente Não, não Ele faz uma Verificação Mas ele vai conferir O que o conferente falou Se o conferente falou Que é Ele vai ver Aí se o conferente Errou Vai ter Então ao lado O conferente Ele faz As partes duas Estudia Então assim Você pediu lá Para o terminal de vazio Vem O conferente Vai preencher Esse primeiro rique De entrada Né Aí vai embarcar Vai para algum lugar Vai sair daqui Vamos colocar aqui Que é um navio Né Que é meu navio Ó Né Que copade Né Vai sair daqui Para cá E aí você vai preencher Um outro rique O mesmo armazinho Vai fazer dois riques Um que ele está recebendo E um que ele está Recebendo quatro Devolvendo Chega Daí ele vai sair E depois o quinto Ele vai dar Isso Que daí tem a questão Do navio Quem sai do lado de cá Deve ir para lá E tem a relação Modificada Então em todos os pontos Tem conferente Gente Para vocês verem O volume Que tem a possibilidade De concentração De conferente Porque em todas as contas Tem conferente para sair de lá Tem conferente para chegar aqui Esse aqui não vai conferir de lá Porque se de lá Mandou a variada para cá E se ninguém conferir aqui Quem vai ficar com o prejuízo Do reparo É ele aqui Já secapou Então ele encolgou no outro É ou não é? É a mesma coisa aqui O cara viu Ah Variou aqui Ah você está avaliado Se o cara não notificar aqui Que ele avaliou Né Pô Vou sair respondendo aqui Ah está avaliado Mas o placar não tem a varinha Se o DK não pegou O placar não pegou Tranquilo Mas se o cara pegou Esse aqui lascou Porque o DK O outro conferente Falou que recebeu ok Tá Então normalmente Vai ter no mínimo Dois conferentes Para a entrada e para a saída Tá Igual eles são transportador Normalmente ele faz lá Da TCP Que sai da TCP Chega no terminal Recebe Aí ele faz outro terminal Chega lá Daí ele vai lá No outro lugar Que descarregou Tem que conferir lá Também O motorista O cara lá Vai ter que dar Vai ter que ser Tem que ter Transportador do teu tio Normalmente o próprio motorista Também dá uma conferência Vai ter que devolver Esse container aqui Que ele prometeu um ponto O cara lá Então o próprio motorista dele Tem que ser um motorista De confiança Uma equipe boa Né Eles até lá Eles até lá Vão acontecendo É Isso aí Ah para um lugar Lá de armazes Né Que ele trabalha Assim Entendeu? Então assim O tio Como o tio Tem transportadora Que faz esse ciclo ali Ele vai descarregar E tem que virar O outro cara Está esperando Porque quando sair Daquilo terminal Do vazio O que que o tio dele faz? O tio dele pega daqui Do vazio Aqui nesse armazém Estufa nesse armazém O tio dele manda Com o cara Com sei lá Uma fábrica aqui A mercadoria Na fábrica aqui Tem um frigorífico aqui esperando O cara quando pediu o vazio Está saindo daqui limpo Tem que chegar daqui Aqui Tudo limpo Então o tio dele Se responsabiliza Por toda essa Atenção E tem que pegar O motorista O negócio Tem que ser alguém Que ele confie Que preste atenção Que a gente não está Fazendo alguma coisa Lá no contêiner Ó Furou aqui Você furou Vocês furaram a contêiner Aqui lá Lá no outro lugar E ele vai ter que pegar Você sabe que Isso daí Está sendo considerado Nas empresas Aqui em que empresa Ele não aceita Milano pro cara Isso é muito considerado Isso aqui Então lá A logística aqui Como ele falou No caso do transporte Comentando Se esse cara Você pedir direto Daqui Daqui Vai pagar Sei lá Levar o vazio lá Três pontos Aí tu falou De dólar A gente cobra Dois pontos Aqui Porque esse aqui Pra pegar A mercadoria A gente vai pagar Mais três pontos A gente cobra Dois pontos Né Mas só se ganhar Dois aqui Dois aqui Vira quatro Tem que ganhar Três lá E tentar negociar Brigar por preço Aqui deve Que ele está A transportadora Brigar por preço Brigar por frete E escapa De tudo isso aí Ele está fazendo Tudo isso daí Dos lados da empresa Lá Está levando a vantagem Mas ele também Está levando a vantagem Não é Está todo mundo Está tudo mundo Se ajudando É a melhor coisa Que existe É um negócio Legal Então isso aí Então como um RIC O que a gente vai fazer Eu dei um documento Para vocês Chamar do RIC E aí Nesse campo RIC Tem essas informações Aqui Mandei no grupo Também É um documento Para a galera Já ver de casa Eu já me antecipei Não fiz igual Na semana passada Mandei no grupo Um pouquinho Para a galera Já estendo em casa Vendo o computador Alguma coisa Acompanhar Deixa eu ver Ele na tela Aqui O RIC Eu tenho até Um conhecido Aqui Peguei De uma empresa Aqui E transformei Nesse Em branco Para nós Para ninguém Ver os dados Deixa eu achar Só o RIC Aqui Onde está Escondido Na pasta Aqui Container Container Conteição Container Container Noto Cristal Noto Cristal Que se despega Noto Cristal Não 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 Até Aqui Não É RIC RIC Dock Shield Aqui É Dock 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 O valor do curso de moço de conversa, cara, não sei o valor Sei não Caiu a internet do meu computador Bem quando não pode não, mas você vai atualizar alguma coisa ali Você caiu não era pra cair no outro Os outros nomes da conexão Sei não, Juliano, o valor desse curso aí Deixa eu ver se tem mais resposta aqui E aí, Adilson Corintiano, Corintias empatou, né? Um a um Que vale que eu falo que eu perdi um pra baixar um protocolo Eu preciso da internet ali Que eu vou abrir um container na tela pra nós fazer uma conferência aqui Como se estivesse no terminalzinho E o container passando aí Minha internet fica lindo aqui agora Mamãe, deixa eu só atualizar O que é que deu na internet? Iniciar o computador pra ver Aqui tá nada, tá conectado ali Hã? No WhatsApp? Caiu a internet? Será que tá transmitindo aqui? Ei Galera De casa Tá funcionando aí Que tá conectado ali Eu gosto Veja aí todo mundo Teste agora Que agora eu fiquei meio Vou dar um outro vídeo Pra ver se vai Caiu? Caiu todo mundo aí? Caiu mesmo? Hã? Tá pegando? Mas o Wi-Fi? Tá pegando o Wi-Fi? É, aqui também Saiu do YouTube Hã? Não Acho que caiu mesmo Que hora, hein? Tá travando Não, é que desse caiu Que nem eu falei Às vezes a galera que tá assistindo aqui Caiu Entra na minha internet Nos meus dados Tá com menos Hã? Deixa eu ver Vai estar voltando aí 5 5 Que hora, tia Você tá aí Tá aí eu vou lá tentar já Aqui é da copel Pelo amor Boa merda Da copel? Eu tinha a copel Também Então Eu tava com a clara A clara não funcionava nem o telefone Nem a internet Eu tava com a UI A UI é 4 mega Mas eu achava a melhor de todas Mesmo se não desse é 4 mega Aí eu coloquei Daí eu coloquei copel Aí copel começou a se cair Aí eu falei Pô, veio a clara Aí Ah, trocentos mega Não sei o que Mentir Tem um mês Sem funcionar telefone Sem internet no prédio Aí Liguei lá E cancelaram tudo Que não sabia o que era Que não funcionava Aí voltei pro telefone Pra UI Internet Daí da UI Aí pedi Mas eu mando a copel Pra De novo Pra reforçar Daí O pessoal da clara Não, que agora a gente mudou Não sei o que Daí coloquei clara Só que mesmo Daí coloquei clara Mesmo assim Mantive a internet da UI Pago duas internet Cara Pra se for olhar Uma Só pra lá Troca os contas Lá Já saiu Uma internet Entra a outra Eu não posso Com essa internet Aqui nas aulas Só que agora Diz que tá vindo Essa UI fibras Ainda Não sei como tá Já me ligaram Estão instalando Aqui no centro Já UI fibras Acho que não Subiu mesmo Vamos ter que descer Daí baixo Pra trocar Pra trocar mesmo E acho que a internet Aqui não caiu Porque deve tá Comendo meus dados Mesmo Tá tudo funcionando Aqui Tá funcionando lá Eu acho que caiu Wi-Fi aqui Galera Mas tá nos dados O celular Deixa eu reiniciar Que bem na hora Que nós devemos fazer Uma prática Deixa eu ver lá Deixa eu desligar O nome E ligar de novo Obrigado Deixa eu ver Obrigado. 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 da VNC da copel não voltou agora eu espetei na Claro ó, tá começando a repegar agora nós somos Claro, hein? aí, ó senha e podemos fazer isso porque reduzimos, ó agora estamos na Claro deixa eu ver aqui, ó, conectar o Wi-Fi Luiz não quero esse Luiz aí, não vamos ver se agora vai eu tô louco pra desligar a internet a gente quer muito dinheiro pra jogar por fora só que e quando eu vou mandar essas coisas aí eu penso pior que precisa, né, Carlos? então e pior que fica preso a certas certas vereador aí que tem um negócio esse dia o Gui de bicicleta agora não parou não ligou a a a da dessa operadora da primeira não, não a primeira como é que era o momento bom no começo eu gostava muito da senhora a primeira era a sua tia e a minha irmã a minha irmã já queria que passasse pra mim e no começo a gente falou que não iria agora já tem aí não tinha um certo comigo na estrada quer dizer que era uma coisa importante agora vai agora vai agora acho que agora vai deixa eu ver aqui o que aqui se alguém quiser tomar água a gente aproveitar pegar uma goriladinha aí embaixo eu já aproveitei não tava soltando melhor melhor que eu tava aqui mais cedo eu dou uma que eu não vou não vai esquina pra norte tá tá eu vou aqui mais cedo tá eu vou me dar um hoje aí eu peguei a fila 20 centímetros que eu me fio eu tô com uma coincidência trevendo Qual que é a tua formação mesmo? Eu? Electro-técnica. 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 Também vai entrar nessa pessoa. Ah, é? Não, é então, porque uma empresa ligou aqui, ela vai... Por isso que eu agora lembrei, que vai haver seis vagas. Ah, é? De 30 pessoas. É? De 30 pessoas. Não, é. É, só deixa eles passarem, confirmarem com a gente. O pessoal falando abriu na Braca o estado de conferência. É? Não, conferência é um que vai abrir bastante. Se alguém for levar o currículo, a gente coloca no currículo, tá? Quando você for necessário, coloca lá. Entrega. Ah, a gente precisa de servir porque vai. Vai ter muita empresa aqui e pedir o certificado. Aí você corre aqui, como a gente já sabe que está perto de terminar, com 35 para você entregar na empresa. É, é? Qual empresa que é? É, é? É, é. É, é. É, é. É, é. Centro Sul, a Centro Sul... A Centro Sul... Centro Sul é uma droga. É, é. É, é. O que importa das empresas aí para trabalhar é o certificado. Agora você trabalha, trabalha. Não. Paga menos e é muito... Vai ter... Vai ter ali. Eu sei... Agora que eu lembrei que ele agora falando aqui de emprego, que daí ligaram para a gente. E olha, a gente precisa... A talento... Ah, preciso contratar... Serão 12 pessoas. Um todo. Eu não lembro as funções. A Amanda que sabe. Mas eu sei que ela nessa sua área de mecânica, eletromecânica... A gente tem que ser nessas áreas ali. Aí a gente indicou para um cliente nosso. Para ele fazer a contratação. E aí nós devemos fazer o equipamento de seleção. Nós que vamos ali só auxiliar. Aí até depois falar com a Amanda. Daí já... A Amanda eu esqueci, cara. Tem que ficar na correria aqui, ó. Mas eu lembrei que a tua afirmação era alguma coisa assim. Devonando para você que eu... Depois eu disse, pronto. Isso. Depois você fala com a Amanda lá. Daí a Amanda já... Ela já deixou um meio curto na faixinha lá. A gente está debaixo. Então vale é que eu lembrei. Daí eu falei, ah, você tem... Por isso que até eu perguntei. Ah, você está morando? Porque às vezes eu vou lembrando aqui, gente. De vagas. Aí é muita gente. A gente atende muito aluno. Aí eu não vou lembrando. Aí quando eu for lembrando alguma coisa. Daí eu lembro mais ou menos da formação. Da galera. Meio que eu vou... Até quando eles fizeram logística. Por causa disso. Porque eu lembro que tinha uma vaga finando com a logística. Com a menina da menina. Daí a gente estava lá. Eu falei, será que é da logística? Isso daqui eu tenho assistente administrativa também. Acho que ela ficou lembrando, né? Aí ela foi na pegada. Daí eu lembrei de vocês. Nossa, tem essa vaga, né? Tem essa vaga, né? Tem essa vaga, né? Tem essa vaga. informa da que eu falei? Um és grau. Faz. Eu sei que hoje foi feito quatro contratos. Nao sei quais... Acho que a gente farmácia fechou, uma de 보, fechou, uma de secretário, fechou, Não sei de quem foi sequer. Eu lembro que eu erei implementindo o contrato. A gente até dois eu ajudei Porque tem essa vaga. Eu ajudei, então sei que foi o caso disso. Elementi de farmácia, emitido boy, depois eu vi chegar uma menina que era pra administração eu não vi todos os contratos que foram emitidos hoje lá tem que fazer pra ver no site a gente vai lá tem algumas vagas que as vezes a gente não dá nem tempo que colocar no site, por exemplo quando é vaga quando é eletro, não sei o que a gente pegou uma semana pra mecânico daí um colega nosso lá tinha mecânico tava desempregado, daí eu nem sabia a gente postou a vaga aí ele mandou, eu disse, não tá, mas no currículo e tal eu falei, é, né, manda eu quase não sei, né gente aí mandou e foi contratado, tem bastante bagagem na área, né a gente colocou lá, a gente escolheu foi entre 3 lá e foi eu escolhi mas a gente não dá indicação não, a gente não gosta da indicação porque já dei indicação e já me lasquei, sabe indicação, né mano então eu não fala, pode ser amigo, me liga, cara, fala que a mana eu fui eu fui lá e contei mas você já trabalha lá eu quero ficar bom me joga pra qualquer lugar desde que eu fique bom eu falei pra ele, você não precisa nem me pagar só você me deixar aí pra ele todo dia ele vai me ir aí numa empresa diferente porque a marca é muito armazenca então não precisa nem você me pagar os primeiros dois meses não precisa nem me pagar ó, quem quiser um sapateiro bom, ó é o sapateiro top, hein mexendo o sapato eu sei que você te contou o que eu peguei pra fazer na sexta-feira eu peguei as mochilas do Datafio lá no colégio ah, é? eu peguei pra fazer dois acabou fazendo três fiz os três entreguei ele hoje reformei todas as bolsas show vamos lá, gente o que a gente vai fazer agora? nós vamos preencher essa rica aí tá? o que eu vou fazer? eu vou jogar o data de container da tela aqui vou jogar alguns dados aqui também aí eu vou deixar aqui o que vocês com as informações que tá fácil de vocês lerem aí, né e com as informações que vocês descubram e coloquem as pessoas no lugar certo tá? ou se estivesse no terminal eu vou colocar aqui as informações do quadro aqui com mais algumas informações do container e vocês que vão preencher esses dados aqui no documento aí depois eu vou discutir pra vocês entenderem tá? daí se você acertou você vai saber se você errou você vai saber beleza? porque assim você é igual a nota fiscal olhando assim vocês aprendem e vocês fazem alguém depois teve a curiosidade de pegar uma nota fiscal assim de algum pelo composivo e assim você tem aqueles canos mal vai conferir isso é bem bem importante isso aí deixa eu abrir deixa eu pegar um container primeiro deixa eu achar um como é que tem um container na costila nova acho que na costila nova que eu estou fazendo aqui ah mais uma esse driver aqui deixa eu ver se eu consigo achar aqui na minha costila se tivesse o meu canvado aqui eu acho que eu tenho o número de um container bem legal no material que eu estou fazendo eu não consegui nem fazer a costila para dar para vocês galera vamos lá essa aqui aqui ela vai estar mais completinha não fica um com vocês imprimir aí eu vou fazer essa impressão tem então eu vou começar com uma dada para lá para imprimir porque eu preciso muito deve ter até alguma impressa lá embaixo eu quero carregar comigo uma vez eu fiquei no curso de consolidação e desconsolidação de carga que a gente tinha aqui de agenciamento na receita federal tinha uma postila nossa para consulta que os fiscais a galera utilizava lá que bacana a gente tem alguma informação que a gente tinha dúvida ele pegava a nossa postila e ia abrir porque a gente nem usa a postila em sala nenhum curso porque eu falei é uma pesquisa futura você precisa lembrar do negócio tá lá que glória tá lá né gente então a gente deixa lá eu tenho eu tenho uma dificuldade o caminho eu consigo pegar mas também eu tenho que pegar eu tenho que 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 eu posso mais eu tenho que pra mim pra mim pra mim pra ficar preparado tá eu tenho muito medo de entrar uma empresa grande dessa e não tudo aí eu tenho Eu nunca descubro na minha vida nessa. Não? Não, graças a Deus que não. Na minha rádio, eu não posso dizer que eu fui bom, mas eu fui médio. Não dá tudo direito nenhum. Fico sendo médio, mas tudo certo. Eu ia pegar uns pensados bem claros aqui pra gente... Bruno, eu vou ter que ir. Isso é uma coisa importante. O Luiz, se quiser, pode ter nada. O menino saiu, o Luiz, que tinha prova na escola dele também. Mas eu quero fazer, eu vou conversar com a banda. Precisa desse canto de informática, cara, que eu ainda sou meio... Melionar camiseiro. Eu não quero dar tudo, senhor. Porque eu não... Eu tô, a qualquer momento, dentro tá lá, cara. Mas eu não quero... Não quero... Dar tudo de jeito nenhum. Não gosto de ser chamada atenção. Eu sou até meio chato. Eu pergunto tanto. Eu pergunto tanto. Não peguei lá. Eu pergunto tanto. Se o presidente quiser, se o mano não do que eu... Sabe o mano que eu... Eu ia me encostar o grande. Ei, verdade? Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau. Esse contêiner que está aqui Esse aqui já está dando O link que é Ah, deixa eu ver Minha foto ali Olha aí Ok, não estou afundado O que é que eu preciso Não está aparecendo aqui E contêiner que esse aí Se esse horário é de lado Ah? Não Não Hã? Não. Esse aqui vai ficar, eu acho que vai distorcer, porque esse aqui está com a disposição muito baixa, mas não tem... Vou fazer uma pesquisa mais... Olha, vamos ver se vai dar certo aqui, a pesquisa. Olha, uma aula da internet, aproveitando, quando eu só vou precisar do Google, estou olhando tudo aqui, mas eu vou tentar facilitar a pesquisa nas ferramentas, que eu quero só imagens para a média. Vou colocar grande, não sei se vai ter foto de contêiner. O que é isso? Isso é a qualidade da imagem. Vou colocar uma grande aqui, só para a gente ver se vai... Vai puxar daí, só pede, puxa a imagem grande. Se eu puxar a imagem pequena, na hora que eu dar um zoom, vai ficar aquele negócio do fosco e ninguém vai enxergar nada. Então, aí, no próprio Google, te dá essas ferramentas de pesquisa, para te facilitar no tamanho das imagens quando vocês forem pesquisar. pesquisa de cores, essas coisas, quando você pode fazer um pouquinho de designer, né? Quero pesquisar já de uma cor específica, com um fundo específico, você pode escolher tudo ali. Vou ter a cor, aqui, acho que a média, que é grande. Ah, por isso o negócio está claro. Estava na copia, estava tão bonitinho, funcionando certinho. Estou para claro aí. Ok, grande, que é só de grande para a dedução é uma imagem de qualidade boa, eu acho que pesou para ele pesquisar. Vamos pegar uma média aí, vamos pesquisar uma média. Ah, grande foi. o volume de nenhum modelo de energia de frente, tá, né? O trás, né? O trás da porta. Vou puxar essa imagem aqui. A imagem, e a pasta aqui. Eu abri, eu só estou aqui, eu estou aqui. Não vale as opções do médico, não vale as opções do médico. L, S, V, U, F, Lá. Vou guardar uma imagem aqui. Vai, vamos dar isso aqui. Isso aqui acho que vai dar. Aí, isso vai dar. Dá para enxergar mais ou menos ali. Isso é uma marcação bem lixa, né? Eu não contei, né, cara? Lígia, né? Lígia, né? Lígia, né? Essa empresa de reparo aqui, o armador falou, nossa, vocês são boas mesmo, hein? Lígia, né? Só Jesus no caos. Isso bem que aqui eu acho que vai estar detalhado também, eu não queria que mostrasse o detalhe. Vamos dar essa imagem meio feia aqui, para dar para a Anaís entender mais ou menos. Meu Deus. Tem uma marcação do que se contém ele aqui, né? Só que o contêiner tem erro ali, olhando aqui, já fica que tem erro assim. Tem erro assim, né? Vamos lá. Vamos lá aquele contêiner mesmo ali. Se não, eu vou ficar caixando imagem aqui, que não está fácil para ninguém. O contêiner está aqui. Aí a gente tem... Vamos lá. Vamos lá. A gente escreve... A gente escreve coisa que nem a gente escreve, né? Tá difícil? Não, então deixa melhorar. Deixa melhorar, então. Calma aí. A gente escreve aqui. Deixa eu ver 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 aqui. para... Estão muito pequenos esses dados ali, que é o produtivo. Eu queria achar um outro container, bonitinho. Calma aí, se ninguém colocou o dado do container, você já colocou? Alguém colocou o dado do container já? Eu vou achar um outro container aqui mais bonitinho. Ah, tem isso aí, dá isso também, a pochila que eu estou colocando aqui. Só com curiosidade. Ah, aqui também está o número inventado. Ah, aqui está o número encantado também. O que é o número de container? Caralho, o pessoal de casa também, deixa eu olhar aquele número ali. Ah, será que eu preciso colocar o número aqui, parece? Só com curiosidade, né? Eu preciso abrir um saco de mais coisas ali. Ah, e esse que está mais bonitinho, o que acontece, ele não deixa salvar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ele não deixa dar zoom, ó. Você deixou com a tela cheia aqui? Ah, gente. Olha o que eu achei aqui, ó. Olha, esse está bacaninha. Deixa eu me deixar baixar. Deixa eu ver se eu puder abrir. Estou falando a imagem... Estou trocaindo. Olha só a imagem... A gente também não vai dar velho... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos dar um zoom na outra tela aqui. Deixa eu dar um zoom aqui já me ajuda, né? Fica mais fácil para vocês. Tá... É. E por que tem dificuldade com imagem? Deixa eu deixar... Não bebe a gente, não sei o que, ali em uma forma, uma imagem... Pô, isso tava legalzinho também. Dá pra ver ali? Melhor do que o outro, não. Não é uma coisa, né? Vamos usar isso aqui, tá, hein? Vamos usar isso aí. O número tá um pouco melhor ali, né? Deixa eu deixar mais algum aqui. Deixa os containers também, né? O número tá um pouco melhor ali, tá? O número tá um pouco melhor ali, tá? O número tá um pouco melhor ali. O número tá um pouco melhor ali. É, vou deixar esse aqui meio... Aí. Esse aí então, galera. dá pra além mais ou menos aí, né? Tá tudo ok. Está um pouco lento, está um pouco lento. Tô tremendo aí, galera. 3,840 Tarei uma só. É, dá duas medidas. Uma em quilos e outra em libras, né? Lembra? Tem que falar pequeno. Quem não conseguir tem que... Ixi, mudou, cara? Está bem abençoado. E aí, olha. Vamos ver, gente. Deixa eu dar um duro. Se você apertar o control mais, eu vou dar um aumento. Aí aumenta também. Então, isso nós vamos fazer. Aí, olha. Eu vou dar um pouquinho, né? Aí, olha. Eu vou... Você vai estar bem olhando. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Obrigado. 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 Deu recalada? Fechou? Vamos lá então a nossa confere a nossa confere aqui. O primeiro lado que nós temos na primeira linha é, deixa eu abrir o documento aqui, Pessoal de casa, não sei se vocês pegaram aí, se não vocês vão... O que vocês mexeram na primeira... Esse número aqui, gente, normalmente empresas, pois na primeira você tem esse tema. Aí ele gera aqui uma numeração, sai um RIC numerado, tal, tal, que sai do sistema essa numeração, eu compro eles internos, tá? Essa numeração aí. Esse RIC que eu peguei aqui, esse modelo aqui, é utilizado no... varia alguns dados de uma empresa pra você, mas todos têm informação aí. Qual que é o número do container? O que que vai aqui no campo 1? 5, 3... E as letras? Vai letra e número. Tá, gente? Container, ele é baseado por... Cadê? A tranqueira. Vem esse lixo aí que não tem. Cadê que ela estava? Esse aqui pula... Ó... Container é letras e números. Tá? Então tem... Então o container sempre vai ser o conjunto de 4 letras e os números. Então não é só numeração. Porque às vezes pode ter a mesma numeração com letra diferente. Tá? Porque aquelas letras são as letras de quem... Quem que representa essas letras aqui? O amador. O dono do container, o dono do navio, né? E sempre vai terminar 1, né? A maioria... Existe outra sigla? Existe. Mas o padrão mundial que a gente vai olhar sempre ser sempre a letra 1. Tá? A letra 1 aí vai ser... No comércio internacional, se não me engano, a letra U é no comércio internacional. Tá, gente? Então... É aqui e aqui. É pra quem tem a divisão aqui, né? Esse 45 aqui não é ou não? Não. Só de cima. Só de cima. O 45 aqui, são siglas... ...comteria de 40 aps. Então lá de historinha, o professor vai detalhar com vocês essas informações. Tá? Porque nós num terminal, num armazém, que eu falei ó... Nós vamos fazer conferência aqui no RIC de armazém. Né? O armazém é um olhão. Você vai olhar, vai conferir, então você vai saber se é 40, se é 20. Mas... Essas siglas, cada negocinho tem um significado também. Cada letrinha, cada número, é o significado de alguma coisa. Tá? O número que tem a... Toda essa numeração. Então a primeira coisa... Ali é o número do contêiner. Letras e números. Beleza? Então só preenche quem não... Quem não foi que foi quem não foi errado. Segundo dado ali na mesma linha. Tara. Qual que é Tara? 3.840. Aqui eu falei, precisava pela Tara e eu já sabia que ele era de 40. E chegou... Passou a ter 3.800 aí... 3.700... Você vai chamar de 40. Tá gente? Código ISO. Esse... Código ISO. Que que é o ISO? É o padrão do contêiner. Qual que é o padrão desse contêiner aí? Código ISO. Código ISO. 40. Hc ainda, né? HC40 não é esse o código? que é o padrão do container? eu acho que é o que vocês vão ver onde a gente coloca as informações que a gente vai conversando tá? então esse container aqui ele era um HC? ele é um HC? como que sabe o que é um HC? tá aqui então a gente foi mandando o botão e quando eu olhei eu já ele, o container fitinha percepção agora que sacanagem é verdade não apareceu? é, meu Deus, um não apareceu é verdade tá gente então aqui fitinha zebradinha HC container HC tá? e 40 pés né? mas assim só olhando assim não tá passando aqui 40 pés só pelo pés tá passando é pela tara ou se você entender aqui né das siglas né entendeu? se eu olhar pela porta assim né pô, tá de porta vem 20 ou 40 né? falou assim né às vezes você não manja das siglas pela tara quando você já acostumar você vai saber que foi pela tara eu sei que é 20 ou eu sei que é 40 né? baixou de 3 mil quilos eu sei que vai ser o número de 20 já né? então aí vai ser olhando as siglas sempre aí pelas siglas também inclusive nessa apostila tem uma tabelinha que é sigla com esses números se você olhar na apostila lá depois eu sei que você vai olhar de curioso então eu vou falar se você olhar na apostila tem uma tabela lá com esses códigos ali você vai entender o que é cada código daquilo ali mas aqui eu estou olhando ali então eu estou olhando de frente né porque igual você falou você está de longe ali né? a gente está de longe eu já sei que ele é um HC que ele é mais alto se não tivesse que a fitinha aqui um monte um do lado do outro assim aí você não vai saber mas você vai saber por causa da tardinha né? você vai saber mas você pode dar uma prova prática o cara coloca assim lá na frente é o cara coloca assim na frente olha me fale sobre esse contêiner você vai no terminal que o cara vai fazer ali ou até menos você está na experiência porque tem gente que não tem paciência para ensinar é ou não é? tem gente que para ensinar não tem paciência então você vai falar para ele se conta aí dessa não fala que é no LHC ô cara você não viu o contêiner LHC você não sabe a diferença? é porque tem gente assim as vezes o cara não tem paciência de ensinar você então é o que é que é que é que é o contêiner está igual ó esse é mais baixo aquele é mais alto um pouco de diferença o cara não vai explicar ela sabe a diferença? não, eu sei ah não, beleza né? as vezes você não marcou lá HC marcou o contêiner 40 peças não marcou HC e o cara já fica estressado caralho esse contêiner era HC ou era dry? não está aqui dry ou é HC? é? é? tem galera que está assim se ele te ensinar você não sabe a diferença? ah, você ainda olhou o ladrão ele é um HC lá está caçado lá está faxinha não está sem a faxinha é um dry então você sabe para ele não se estressar com o cara né? não é invenção a dar um cara não sei como que eu sei que ele ganha seu dry aí o cara já pega pouco eu já estava alguém que não sabe nem a diferença que o contêiner? durou no meio durou no meio tem cara que é estressado cara para ensinar não tem paciência para ensinar né? então esses quesitos aí a gente precisa a gente precisa saber né? então vamos lá a próxima etapa está lá então o ISO gente agora quem precisa ir falando do ISO dos negócios então nos documentos que vocês podem preencher vocês vão ver isso aqui código ISO o que é o código ISO? tamanho do tipo do contêiner DAI pode ser open top 40 open isso aqui binder top 20 vai colocar o código ISO ali beleza? o código ISO o modelinho do contêiner você joga ali para fechar aí condição não dá para olhar ali mas acho que é ok não é ok essas coisas aí né? o contêiner e aí você vai colocar aqui ó handling entrada ou saída você está recebendo aí você vai fazer um xzinho para a entrada é igual a nota fiscal falei é o mesmo documento entrada e saída tá? aí a gente vai continuar aqui navio aí né? aí a gente vai aqui código da viagem o item não pode que vai vir no documento eu não coloquei em todos os dados né? porto aqui é definir qual que é o nosso porto? Alemanha vestido é o porto isso aqui é o porto aí o que eu tenho aqui ó o consignatário né? quem que é o consignatário? xingiring import xingiring import ali é o é o é o cara ele podia ter colocado o china aqui né? vai ficar legal pra combinar né? tá vazio ali então xingiring import transportador né? isso alunos transporte né? transpe alunos né? alunos transpe e a placa tá gente? sempre verifique sempre verifique igual não sei se o Leandro viu lá você sobe da história do caminhão que chegou lá que ficou travado lá que tava corretor pra tentar levar a carga pra roubar a carga lá cara? e isso a gente tinha mais atenção lá no terminal que ele trabalha lá tinha um caminhão lá dentro porque daí eu não balancei na hora que ficou meio desconfiado pô esse caminhão aí já veio a volta a placa assim lá que nem o negócio tá suspeito na polícia na hora que os caras escutaram viram prova do crime do fato que estava pra acontecer roubo de carga o que acontece com o caminhão fica travado dentro da empresa tem investigação é uma empresa tem tem outros eles pegam até a porta do do isso pegam do cavalinho da carroceria pegam a placa de tudo pra o cara se garantir tá então na balança ali em C foi um monte pra se garantir então lá na empresa que tava lá o cara entrou o cara desconfiado colocou uma escada também então é esquisito isso aí né e aí foram ver isso na balança na balança você manda balança se pesa pra entrar também a balança é com o seu sobe o meu dá e nada a gente tem que tomar cuidado o tempo todo cuidado o tempo todo né o prejuízo vem até você provar que você não tava a princípio todo mundo é culpado eu tive um golpe no meu carro acho que eu comentei com vocês né não vou contar um fato agora pra ninguém cair nesse golpe aqui não vamos terminar e eu conto o golpe tá pra vocês porque é um negócio interessante isso eu posso compartilhar com todo mundo eu compartilhei com um amigo ele não caiu porque ele já conhecia depois inclusive ligar a ligação inclusive eu vi cara isso aí aí ele aí foi a placa né veículo motorista documento do motorista tá galera falou pra ser tudo pra se garantir só que quando você vai trabalhar no terminal eu tenho mas eu mostro na próxima aula eu tenho no computador ali o pedido a solicitação a retirada o book pra isso aí eu mostro ali pra vocês o documento eu mostro daqui a pouco tá pra você ver o meu book o contando tem toda uma documentação antes uma preparação pra isso tá já abram na tela ali provavelmente vai estar até no nome do cliente ali então vocês falam depois que vocês não ouviram tá aí eu até abro na tela ali então as informações aí você vai cuidar né é data da entrada que você recebeu o horário que chegou isso aqui e uma observação se tá tudo ok beleza você recebe o contando vai empilhar se for já pra usar na hora estufar já vai deixar no jeito pra posicionar né uma doca ou de uma rampa ou de um chão vai depender da logística que a empresa utiliza o que que é doca mesmo aquelas portas aquelas portas que ficam altas que vem até o negócio aqui dentro também encosta certinho ali tá então eu sempre gosto de falar os nomes porque as pessoas quando a gente vai trabalhar ninguém fala assim ó põe lá na porta põe lá numa empresa a pessoa usava termo e eu ficava assim mas o que será que é isso a gente quer dar uma inteligência a gente não quer perguntar né a gente não quer perguntar às vezes você fica você consegue só que você demora mais tempo né então eu aprendi nos meus cursos tudo que eu falo eu uso o termo que a galera diz e explico porque você cai lá na prática e você vai e você acaba estando bem tá gente então o recípro ele fica dessa forma ele é bem simples tanto pra entrada como pra saída aí se tiver alguma observação se tá recebendo um pontão ele ó se não tem que tá com furo ô cara ele é uma dor ó se eu saí que a minha mão sai ainda eu baixei aqui eu ensino ele que tá com furo aqui você vai ligar ó eu não falo pra sujo de fato não ó o pontão ele veio sujo quer que eu lave pra você ó aqui o pessoal vai ó documento no RIC que você vai colocar aqui ó container sujo você vai lavado e tal e tal e tal nesse documento você vai fazer as observações pior né gente então tem aqui observações remarcações você vai fazer aqui ok qual é o nome do Guilherme aqui que é o nosso professor que dava esse moto que liberou pra gente essa documentação aí agora teve que pôr o nome dele o documento eu não apaguei o nome dele então assim aqui que você vai fazer toda toda a sua observação tá ó pessoal vou contar pra vocês porque nessa situação eu sempre gosto de compartilhar ela porque todo mundo uma hora vai querer vender um carro aconteceu na OLX tinha um carro meu devem chegar embora faz poucos meses um cruze sei lá 55 para vender meu carro isso faz uns três anos por quê? por causa do golpe aí coloquei pra vender aí uma pessoa entrou em contato comigo é Júlia eu vi o seu carro que você colocou pra vender aqui esse carro tá bom você tem documento manda pra mim ver o Renavã pra fazer uma questão mandei tem mais foto tem cara como se fosse um comprador do seu carro tem tá aqui foto tá aqui cara legal tal tal e esse cara entrou lá ele falou que você aceitava carro como parte de pagamento ele viu seu carro lá falou que tava só que eu não moro na cidade tem tem como você levar numa loja aí da cidade aí pra avaliar tem então beleza então você leva pra mim não vou nem falar na loja x falei levo aí no que eu peguei meu carro saí lá na loja cheguei no carro daí o dono da loja falou deixa eu ver teu carro deixa eu ver teu carro já entrou viu o carro tal tal beleza pode ir embora peguei a chave e no carro que eu moro os caras me morrem eu fiquei sabendo que você foi lá o lojista me falou que teu carro tá bom tá bem legal tal tal e pra nós fechar o negócio dá um descontinho aí fácil tirou desconto 53 pra nós fechar não então é o seguinte semana que vem que eu te ligo passou na outra semana pra mim e aí vamos fechar o negócio vamos então é o seguinte vai na volta lá na loja você tá com a chave não tenho tudo tchau aí eu tirei chegar na loja e mostra fechar o negócio mostra tudo pra ele lá que tá ok leva o carro pra ele ver de novo pra ver que tá igual quando você mostrou se não tá bom no dia cheguei cheguei na loja aí chave aqui o manual tem o tudo você vê como tá ok meu carro assine pra mim então o documento aqui recíbo não vai assinar nada informação aí saí da loja você vê enquanto você tá indo depois das bancárias que o gasto desse valor tem que ter o banco que é o valor alto que é o valor alto tal tal beleza aí fiquei lá sentei esperando aí o meu loja disse porra eu não confio em mim cara isso aqui eu falei cara não vai assinar nada não vai assinar nada vai ficar com o carro tá bom beleza aí que chegou aí passou uns tempos o cara demora 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 o cara ligou Junior tá com o lojista do lado ele falou ele falou ele falou o senhor Junior então aí você você caiu num golpe Ronaldo meu Deus ele falou o lojista tá obrigado pelo dinheiro tchau né e o cara ela tá se bem envolvido com o cara envolvido do que? que golpe? eu não sabia o que o lojista o que o cara fazia? ele perguntava comigo o do carro aí o cara o Junior vai dar um carro pra você ver não sei e aí só que ele conta pro lojista é o seguinte ó o Junior ele é meu o meu sócio num negócio que eu tenho sei lá mas eu não sei o que o cara não quis revelar a história é meu sócio num negócio que eu tenho aqui e ele tinha que me dar uma grana aí eu tô pegando o carro dele aí eu vou pedir você avaliar você avalia? avalio então eu cheguei lá ele já sabia que eu ia chegar o carro porque ele contou essa história depois o cara falou cara eu tô aqui longe pô eu não quero ir buscar esse carro você não quer ficar com esse carro aí eu falo pro Junior ele aí com a chave reserva com os negócios na hora que você vê ele aí você vai ver que ele vai levar tudo pra você certinho aí você não tem depois do dinheiro na minha conta aí ele falou que ele assina pra você a documentação aí ele ia dizer o que? ele é móvel que ele tava dando novos logistas pro Junior pro Junior não me é um negócio de logista aí eu perguntei pra esse cara aí não gente o cara é advogado gente boa pra caramba um monte de negócio com ele e tal então o cara ainda defendeu o bandido e entendeu porque assim e eu sei que o valor que o cara falou pra ele não eu deixo pra você o carro por 45 mil aí você pode me pagar me dá 10 conto agora depois a gente paga o resto do pessoal o cara pegou 10 conto aí ele paga 10 conto pro cara e qual que foi o rolo? porque o logista daí que fez isso né? galera de casa não caiu nesse golpe hein? boa semana aí